Embora só tenha sido reconhecido como oficial por volta de 2015, desde os anos 80, a Embrapa Clima Temperado desenvolve trabalho com o herbário. Na reportagem a seguir, você vai ver o que é e como funciona. Um herbário é como se fosse uma biblioteca de plantas. A equipe do pesquisador coleta, organiza e cataloga as diversas espécies encontradas na nossa região, desidratando e armazenando cada uma delas cuidadosamente. Conforme vai guardando mais espécimes, a coleção aumenta e vai funcionando como um grande banco de dados. Nós temos plantas medicinais de uso medicinal aqui na nossa coleção. Nós temos vários exemplares de frutas nativas do sul do Brasil. Nós temos exemplares também de espécies da qual não se conhece a utilidade ainda, mas que no futuro possam ser alvos de pesquisa. Então, toda essa informação dessas plantas nativas, ela vai sendo coletada, classificada, organizada e depositada nessa coleção para uso atual e futuro. Mas não é qualquer espécime que vai para lá. No momento da coleta, alguns cuidados são necessários para que a planta sirva para o herbário. Um deles é que esteja com fruto e flor, já que essas características são essenciais para a classificação correta. Uma planta em bom estado de crescimento, que ela não esteja muito danificada, para que nós possamos analisar as estruturas dela. E tão importante quanto a coleta dessa amostra da planta é a coleta das informações associadas a essa espécie. O que seriam essas informações associadas? Nós anotamos, então, o local onde ela é encontrada, país, estado, município. Tomamos coordenadas geográficas para mapeamento com um GPS e fazemos a descrição do ambiente onde ela ocorre. Se ela é uma planta de campo, se ela é uma planta de floresta, a época em que ela estava florescendo. Após a coleta, a planta vai para uma prensa de madeira com folhas de jornal e papelão. É amarrada e vai para uma estufa de desidratação com temperatura de 50 graus. Após a planta ter sido desidratada, ela vem para o herbário, para o processo de identificação e montagem da amostra em uma preparação que se chama excicata. Essa excicata, então, é o que tem guardado dentro dessas caixas. Antigamente, eram utilizadas pulverizações e produtos químicos para manter longe fungos e outros agentes que pudessem estragar a amostra. Hoje, a pesquisa encontrou outras formas de manter as plantas no herbário sem danificá-las. Antes do material entrar no herbário, ele passa por um processo de desinfestação chamado expurgo. Ele vai para a estufa, para um freezer, volta para a estufa e, então, entra na coleção. E aqui dentro da coleção, essas amostras são mantidas com temperatura e umidade controlada. Então, a nossa temperatura está sempre em torno dos 17, 20 graus e a nossa umidade relativa do ar está sempre em torno de 20 a 50% de umidade relativa para evitar que mofo ou insetos se instalem nas coleções e permitirem, então, que elas sejam conservadas a longo prazo. Com tanto cuidado, muitas amostras foram sendo conservadas ao longo do tempo na Embrapa, somando mais de 1.200 espécies. Para facilitar o acesso ao herbário, tanto dos pesquisadores quanto de qualquer pessoa, como você que está aí nos assistindo, o pesquisador está aderindo ao projeto Reflora. A ideia desse trabalho é digitalizar todas essas informações, permitindo o acesso a elas online e criando um banco de dados internacional, já que as informações desse herbário se juntarão a de outros do Brasil e até mesmo de outros países. A pessoa pode entrar na base de dados, por exemplo, e ela tem a curiosidade de saber que espécies de plantas ocorrem no município de Pelotas. Ela entra e busca, buscar plantas em Pelotas e tem uma lista das espécies do município. Ou ela tem uma outra curiosidade, ela quer saber onde estão as espécies de espinheira santa no Rio Grande do Sul. Ela pode fazer essa busca também. A localização, a distribuição, as características e outras peculiaridades de cada planta são encontradas originalmente nos herbários, que acabam responsáveis pela identidade das plantas e servem como base para a pesquisa. Legenda Adriana Zanotto